oi gente tudo bem com vocês iniciando mais um vídeo para o canal e hoje eu preciso dar uma boa limpada na casa estamos animados para fazer essa limpeza não está mas como a gente precisa fazer a gente vai limpar né porque a gente quer que a casa bem cheirosa fresquinha para passar o final de semana animada a gente não tá mas a gente tem que fazer então gente eu peço para vocês acompanhar esse dia comigo peço para você que não é inscrito se inscrever ativar as notificações deixar o like porque eu estou acompanhando e tô vendo que tem bastante gente que vê meu vídeo mas não é inscrito mais de 70% não é inscrito então peço para você gente se inscreve no canal ative as notificações deixa um like compartilhe gente para ajudar o canal a crescer e vem agradecer também aquelas pessoas que se inscreveram no canal muito obrigado por vocês terem se inscrevido e continuem nos acompanhando durante esses dias acompanhando e continuem acompanhando os vídeos muito obrigada viu gente por vocês terem se inscrito e continuem se inscrevendo por favor e que vocês continuem se inscrevendo então eu vou dar uma organizada na casa tem bastante coisa para fazer o cachorro já fez o favor de destrinchar o lixo que eu tinha juntado está fazendo bagunça agora neste momento enquanto estou gravando aqui para vocês a casa precisa dar uma boa limpada porque eu fiquei sem limpar a casa uns três dias eu só tava dando uma organizadinha de leve então já imagina como que deve estar né cheia de coisa jogando vou aproveitar vou aspirar o sofá porque precisa ser aspirado vou dar uma organizada no quarto tem bastante coisa para fazer gente tem até que entrar para limpar vou ver se consigo limpar o quintal hoje porque amanhã como é dia de eleição precisamos ir voltar né então é isso vou dar uma boa de espirrada então vou colocar de molho agora aí depois eu venho para dentro para mim limpar meu sofá e limpar o resto o restante da casa o banheiro não precisa porque eu já lavei ontem então na hora que eu aproveitei para tomar banho eu fui e já lavei o banheiro mas o resto da casa precisa dar uma boa limpada então gente espero que vocês gostem do vídeo e vamos dar um jeito na casa já começamos aqui fora com o que? com lixo jogado essa bolinha que esse cachorro destrinchou que ele tava brincando olha quanto lixo que ele jogou meu fogão tá nesse estado tacarei ele de molho para mim limpar eu espirrei um pouquinho de detergente só que eu vou colocar detergente na vasilhinha dele então aproveitar já vou colocar mais detergente essa bola ali e deixar de molho o negócio tá feio né você tá feio você tá feio e eu só passei eu quero que você Tchau. 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 Então, gente, vou mostrar pra vocês como está essa parede aqui do quarto, ó. Quero pintar ela tudo, quero ver se a tinta vai pegar, né, nessa parte. Porque agora o problema vai estar... O telhado lá, está com problema lá, sei lá, que aconteceu. Que antes era só chuva forte. Agora não, qualquer chuvinha escorre muita água Mas muita água mesmo Então a gente tem que ver o que está acontecendo lá em cima Porque está horrível Escorre tanta água Qualquer chuvinha agora, fraca Que desce para o chão vai debaixo da cama E vai até para esse lado aqui Fica aqui desse lado Em poça aqui, nesse canto aqui Então a gente tem que ver o que está acontecendo lá em cima, né? Para ver se resolve esse problema Só vamos limpar o quarto, né gente? Dá uma ajeitada aqui Música 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 Agora que eu acabei de limpar meu quarto Tenho outro quarto, tenho outro quarto para eu limpar Ali já está tudo limpinho Então vou fazer o que? Vou arrumar alguma coisa para eu comer Porque eu acho que já é uma hora da tarde Então hoje eu comecei tarde, né? Então eu vou fazer uma coisinha para eu comer Vou fazer só uma farofa, gente De ovo Com farinha E é isso que é o meu almoço hoje Vou fazer só uma farofinha Para mim almoçar Tem suco na geladeira Então é só um suquinho e uma farofinha Aí depois eu vou limpar o quarto E a cozinha E depois ficar ali fora Porque ali fora também eu preciso dar uma boa limpadinha Então roupa hoje eu vou colocar de molho O que der para me lavar eu vou lavar depois Talvez eu não mostre para vocês A roupa que eu vou lavar Que eu for lavar depois Porque eu não sei, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande Mas eu vou ver se eu lavo roupa hoje O que não der para me lavar hoje Eu vou lavar amanhã Porque com certeza vai ter bastante roupa Então não vai caber no varal E como está chovendo muito à tarde Está dando chover muito Aí o que eu vou fazer Eu vou lavar o que der para me colocar na beiradinha da Na beirada da casa Eu coloco E o que não der Vai ficar de molho Que vai ser O lençol eu já coloquei de molho As fronhas E tem a A mantinha que eu uso no sofá Então eu vou colocar de molho também Eu acho que vai ficar para amanhã Ela monta Então o que der para me lavar Eu vou lavar O que não der Para mim Vou mostrar para vocês a farofinha que eu vou fazer É uma farofinha simples Mas Só para eu almoçar agora mesmo É uma farofinha que eu uso no sofá Olha gente Que bonitinho que eu comprei Esse daqui é para a gente colocar o prato em cima Para não ficar fazendo sujeira na mesa Tinha muito bonitinho de unicórnio Bom gente Esse vai ser meu almoço Tem um O copo de suco E uma farofa Ah, estou esquecendo de uma coisa Eu não sei se vocês já experimentaram Mas Eu gosto de comer Uma banana Junto com a comida Gente, eu como mesmo Banana com comida Banana com arroz Banana com arroz Sijão Que eu gosto Então agora está pronto Meu almoço vai ter esse E agora eu vou almoçar Minha comidinha Que é o A farofinha de ovo Com banana E o copinho de suco Medjão Música Música Se inscreva no canal 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 E compartilhe no canal E é isso Espero que vocês